Minha mãe não dá valor na minha profissão. Ah, essa profissão que você faz aí, ela não sabe o que eu faço da vida. As amigas dela perguntam o que o teu filho faz da vida. Ela fala, ah, é tipo umas palestras aí. Minha avó fala, ah, ele faz o tal de estandarte. Igual o Mazzaropi fazia no CD. Ela fala, meu pai já machuca o mais bruto. O que o teu filho faz da vida? Ela foi dar o cu em São Paulo, aquele viado. E daí esses dias eu fui no programa do Ratinho, falei, chupa! O Ratinho me ligou, falei, foi no programa do Ratinho. Eu falei, é artista também. Ela é, quero ver mesmo. Fiz um show na chaca do Ratinho, o Ratinho bêbado, de gola. Ela falou, viu, quero você no meu programa. Você vai no meu programa. Eu falei, desde que não sei fazer o DNA, eu vou. Daqui a pouco eu falei, mãe, vou no programa do Ratinho. Cheguei no programa do Ratinho, lá, bebeu a sossegar. E eu conto umas piadas, porque lá em casa não é briga por causa de qualquer coisa. Televisão, porque eu adoro aquele programa. Vídeos incríveis, conhece vídeos incríveis? Só tem tragédia, um prédio pega fogo, um cara se afoga. Só que pra salvar a galera, sempre é o bombeiro Jerry. E a boca não casa com a voz do cara, já notaram? Não, o cara tá aqui, ó. Ah... Ah... Eu estava no alto daquele prédio. Ah... Vocês são demais. De repente o prédio começou a pegar fogo. Sim, a pegar fogo. Eu olhava para a bilha... E olhava para a janela, cara. Eu só pensava... Uma coisa. Eu vou morrer. Sim, eu vou morrer. Até que veio uma mão e tocou as minhas costas. Era o bombeiro Jerry. Aí tem outra história, o cara é mais corajoso. Ele fala... Eu estava em alto mar. Sim, em alto mar, cara. Estávamos eu, Bob e John. Claro, Estados Unidos, eu, Bob e John. Se fosse no Brasil, eu, Vardesil, Denir, ouvir, sou Cravers. Mas até Estados Unidos, de repente, o barco afundou. Eu só pensava... Uma coisa. Eu vou morrer. Até que veio uma mão e tocou a minha perna. Era o bombeiro Jerry. Eu fiquei imaginando como é que seria esse tipo de dublagem num filme pornô gay. Imagina que engraçado... O cara aqui, ó. Eu me empolguei. Eu estava em cima daquela cama. Sim, daquela cama. Estava eu e meu gatinho Billy. De repente, veio o Kid Bengala em minha direção. E também o negão da picona. Eu só pensava uma coisa. Saudade do bombeiro Jerry. Cheguei no camarim do lado da SBT. Falei, cadê o camarim dos artistas? Sou convidado do ratinho. E a moça, aí pode seguir naquela direção. Entrei lá. Gente do céu. Penso que num camarim tinha pera. Fora de época. Tinha três tipos de sanduíche de peru. Ah, já peru. Mataram peru pra eu comer. Tinha um banheiro só pra mim. Falei, vou cagar nessa merda aqui. TV mais feliz do Brasil. Deixei um sorrisão de merda, assim. Tinha ventilador no teto. Joguei uma pizza. Falei... Meu camarim, que é o amigo dos artistas, filho. Do nada. Daqui a pouco, pá, pá, pá na porta. Falei, quem será? Não estou esperando ninguém. Esse convidado do ratinho. Pá, pá, pá na porta. Eu, quem será? Abri a porta. Abri só uma frestinha. Falei pra irmãos, o que é o teu? Não tem nada mais humilhante do que o que é o teu, né, cara? Chega numa loja. O rico chega. Ai, que posso ajudá-lo. Chega um pobre. O que é o teu? Vou me vingar. Falei, o que é o teu? Dela, não, preciso entrar aqui. Minha nossa senhora. Falei, o que aconteceu? Quer comer alguma coisa? Pra pedir. Meu camarim. Dela, fã, não. Quero o camarim do cantor Daniel. Não. Não. Falei, então, era então, filha? Ela falou, olha essa sujeira. Falei, você não viu o vaso de merda, hein? Eu falei, mas cadê o Daniel? Virei humilde na hora. O símbolo da humildade é o boné no peito aqui. Falei, cadê o Daniel? De lá, esses artistas chegam em cima da hora. A gente ia chegar às duas e meia da tarde. Onde é que é meu camarim? Ela falou, pode entrar naquele camarim. Que eu entrei, o pau quebrando. É porque você vai assumir a criança. Falei, ah... Camarim do DNA, eu já não gosto do barraco. Falei, o que tá acontecendo nessa bosta aqui? É porque ela falou que eu sou pai da criança. E eu falei, comeu você ou não comeu? É, comi, mas o Renatinho comeu também. Falei, então, vamos ver o que vai acontecer nessa bosta aqui. Bati no cara, assumi a criança. Pai é quem cria, menina bonitinha, cara. Daqui a pouco a produção, vem aqui, vem, vai. É a tua hora agora. Vem, o Ratinho tá empatando com a Globo. Quanto a melhor piada que o Brasil vai parar. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Ai, meu Deus do céu. Daqui a pouco vem o Ratinho, falou, viu? Quanto a tua melhor piada, tamo aqui com a Globo. E tchaca, tchaca na buchaca. Falei, Deus do céu, e agora, meu pai amado? E sabe, a gente comece muita gafa em show. Quanta piada na hora errada, não sei o quê, não sei o quê. E tava tendo aquele caso aqui em São Paulo, da tragédia ali, do que aconteceu aqui há pouco tempo, lá do prédio lá que desabou e tudo assim. E eu, era uma quarta-feira, do programa do Ratinho, vai começar o programa, vai começar, vai, Sombra, vai! Ok, Ratinho, recebo agora no palco o Morista Lorino Júnior. Vai, cara! Melhor piada, falei, já sei. É... Eu estava no alto daquele prédio. De repente, o prédio começou a pegar fogo. E a produção, não, cara! Cala a boca, cara! Eu, o que que foi? É... Cala a boca, velho! O programa, o prédio tá pegando fogo aqui, cara! Tá caindo, cara! O bombeiro não conseguiu salvar o cara, cara! Eu não tinha outra escolha, eu... Ah... Não era o bombeiro, Jair! Eu não tinha escolha, mano! Eu sou o rei da gafe! Eu sou o rei da gafe! Eu sou o rei da gafe! Eu sou o rei da caixa! Eu sou o rei da paixão! Obrigado.